Mais um. Paysandu anuncia a contratação do Meia Brandon. Papão divulga a segunda contratação desta quinta-feira, dia 7. O Paysandu anunciou nesta quinta-feira, dia 7, a contratação do Meia Brandon. Este é o segundo jogador que o Papão anuncia hoje. Natural de São Paulo SP, tem 21 anos e estava atuando pelo Nação SC. Brandon é cria das categorias de base do Corinthians, atuou pelo Sub-20 do Resende e depois foi para o Profissional, onde fez 13 partidas e deu duas assistências. Em 2022, foi emprestado para o Botafogo e fez 15 jogos e dois gols pela equipe Sub-20. Em 2023, o Meia foi emprestado ao Botafogo para disputar a Copa São Paulo de futebol. Brandon foi um dos destaques da equipe durante a competição. O fogão caiu para o Bragantino na segunda fase da Copinha. Nesta temporada, Brandon estava vestindo a camisa do Nação SC, disputando o Campeonato Catarinense. Pela equipe atuou em 11 jogos e marcou dois jogos. O Meia vem por empréstimo para o Paysandu. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que achou da notícia.